Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o Tretas da SM. O que que tem acontecido com essa empresa, que tem muita treta ultimamente? Muita coisa acontecendo nesses últimos meses aí. A gente fez um compilado de coisas com artistas da SM. E a gente vai começar aqui falando sobre a contagem errada de votos, né? No stage ali, que deveria dar o prêmio pra Exo Santa Catarina, mas acabou dando pra Blackpink. A gente sabe que todos os programas de TV, de música na clareia, tem o famoso UIN e o Music Bank não é diferente. E no Music Bank, no dia 24 de julho, eles deram o UIN pras Blackpink. Quando, na verdade, por um erro de cálculo, depois vieram à tona e falaram que, na verdade, o prêmio era do Exo Santa Catarina. O interessante é que, pelo menos, os Blinks ficaram, assim, bastante revoltados, mas com a contagem de votos do programa. Eles não endereçaram esse hate pros meninos do Exo, nem pros Exo Elves, nada. Então, foi uma coisa madura. Foi, assim, a revolta. E, lógico, culpabilizaram quem era o culpado mesmo. Exatamente. Porque é foda, né, essa coisa. Tipo, igual o que rolou no Oscar. No Oscar, velho, que deu o prêmio pra UNI, mas não, 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 peraí. Porque é uma coisa errada, né? Você cria expectativas ali no fandom, você cria expectativas nos artistas, sendo que, na verdade, é pra outra pessoa que... Outro fandom que se frustrou, que também ligou, que também... Sabe? É foda, foi um erro grotesco. Mas que vão que... Revisaram, deram o IN pra pessoa certa, o fandom culpabilizou as pessoas de sexo. Certo. Então, tudo certo. Sim. Deu tudo certo no final das contas. E uma das notícias que mais bombou nesses últimos dias foi Crystal saiu da SM. Glórias a Deus! Glórias a Deus! FX está livre! Todas as meninas saíram. E, gente, ainda tem gente que fala que FX não sofreu na mão da SM. Não! Só todas as meninas saíram da SM. Só todas. Grupos femininos sofrem na mão da SM, gente. Todos, todos, todos. Nenhum está ileso. Mas FX, com certeza, eu acho que foi... É o vencedor. Sim. É o vencedor de maior descaso. O descaso. Maior maus tratos, maior tudo, né? A gente teve perdas irreparáveis dentro do grupo. A gente teve perdas com o grupo. Então, assim, coisas horríveis, né? Realmente jogaram um dos maiores grupos da segunda geração... No lixo. No lixo. Então, assim, graças a Deus, a última que estava presa nas garras dessa empresa de merda era a nossa Crystal. A minha bias, by the way. Graças a Deus. E ela estava já nesse negócio, né? Tipo, com mais de 10 anos da NDC, mas ela estava nessa de renova, não renova. Ela não renovou, aparentemente, com nenhuma empresa. Sim, ela está procurando uma empresa que possa gerenciar tanto a carreira dela de atriz, quanto a carreira dela de cantora. Ou seja, vamos ter música. Idol Crystal is back. Idol Crystal. Porque eu acho que isso era uma dúvida de todos os temas da Crystal, principalmente, né? Se ela queria lançar música. Se ela não seria uma coisa que ela já tinha se desligada, agora ela ia focar só nessa coisa de modelo e atriz, ou se ela ainda tinha essa coisa de ser cantora dentro dela. E ela tem. E ela tem, e era a SM que estava barrando tudo mesmo. Então, assim, graças a Deus a gente só vai ver alegrias. Então, assim, quem sabe a gente pode ver igual as meninas do Toney One agora. Elas ainda não fizeram nenhum comeback oficial, tá? Mas elas estão sempre reunidas aí. Uma já fez featuring com a outra. Será que a gente pode finalmente ver isso agora com as meninas da FX, já que elas finalmente estão lindas? Porque se a SM Town lá de Tóquio nos é indicativo, elas querem dividir o palco novamente. Então, assim... Ai, olha, só vem conteúdos novos de todas elas, que agora é o ano de trabalhar em paz. Aleluia. Bom, gente, agora a gente vai sair das notícias boas e vamos pra uma notícia um pouco bem ruim, bem péssima. É, um pouco assim, que as pessoas deveriam seguir em frente com a vida, sabe? Eu acho. Envolve Taeyeon. Então, gente, a gente até fez um vídeo, inclusive, contando aqui sobre o namoro, que a Taeyeon teve com o Baekhyun há um tempo atrás. E muita gente parece que não esquece desse namoro até hoje, já tem anos. Recentemente, ela postou uma foto no Instagram dela, uma selfie, e viram que na capinha do celular dela tinha uma embalagem, tipo, de um doce. E aí já começaram a falar que isso foi uma referência à música Candy, do Baekhyun. E não muito tempo depois, ela postou, tipo assim, uma foto no Stories com a Legenda Mint, que é uma das versões do álbum do Baekhyun, que também é uma das letras dentro da música. Então, assim, a galera começou a ligar porque aquela coisa que a NLC é tudo louco, e como a gente entende também de onde que vem a loucura, eles são loucos, e também essa coisa do namoro, são pistas sutis que a gente pega no ar pra linkar pessoas. Ok, mas o problema é que se a gente tivesse ficado só aí, o povo especulando e tal, tá ok, tudo bem, todo mundo especulou na vida. Só que as Carrie's loucas foram lá azucrinar a menina, que, tipo assim, perdeu o pai e a avó esse ano, sofre abertamente de depressão, e uma pessoa que já está terminada com a outra há mais de cinco anos. E foram chamar ela, muito nome feio, chamaram ela de biscoiteira, falando que ela quer atenção, então ela fica, tipo, trazendo o nome do beckylanda. Gente, imagina a Teyon tendo que ouvir isso, a pessoa que mais vendeu digitalmente, a pessoa que carrega as vendas digitais da SM nas costas. Tem que ouvir que é biscoiteiro. Tem que ouvir que precisa de macho. Macho pra fazer fama, pra chamar atenção. A Teyon. A Teyon. A Quinta e On. A mulher que mais vende no mundo. Ela precisa de homem pra chamar atenção. Olha, a gente não vai nem militar, porque eu acho que se você acompanha o posto do nosso canal, você sabe o que a gente pensa sobre mulheres, sobre... A Teyon. A Teyon. Sobre namoro no K-pop, sobre o que a gente pensa sobre hatear pessoas na internet. Então, assim... E, assim, então a gente vai ficar só atrelada a esse fato? Por favor. Deu foco aqui. Estão dizendo que a Teyon precisa de macho pra vender álbum. Ou pra se promover de algum... A Teyon. Próxima merda que aconteceu aí, vocês devem ter visto, foi pro Jane Topics, não sei o quê, foi a blusa da Joy. Não é a primeira vez. A Irene também uma vez estava lendo um livro e falaram que ela era feminista, e a Joy estava com aquela blusa o estirobe feminist. O que a gente deve ser sim. Deve ser. Todo mundo tem que ser feminista. Ler sobre o movimento feminista e ver o que é ser feminista e ser feminista. Então, assim, ela usou a blusa, fez ela muito bem. As meninas do Red Velvet, apesar de elas serem idols de empresa grande, elas tentam ser o máximo vocal que dá pra respeitar as pessoas feministas. E, assim, ela começou a ser hateada porque a Nelson, assim, ela conhece do movimento, ela vai afastar os fãs. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Não tem que falar disso. Mostrando como a Coréia é retrógrada. Isso a gente já tá careca de saber. A gente já sabe disso. A gente sabe como é a Coréia. Mas eu acho que, sabe o que acontece? As coisas tem que andar pra frente. Exatamente. Coréia, você também tem que andar pra frente. Tudo bem mudar. Tudo bem. Eu falava isso todo dia quando eu morava na Coréia. Eu falei, a Coréia é com ele. Tudo bem mudar. Exatamente. Tá tudo bem rever os conceitos e falar, gente, eu acho que não tá tão legal. Sabe? Vamos mudar isso aqui? Tá tudo bem. Então, dê muito amor pra Joy. Vai lá no Instagram dela, nas redes sociais. Dê muito amor pra ela porque eu acho que, assim, a gente entende que receber hate na internet não é legal. Mesmo quando é culpa sua. Mesmo quando você não fez bosta nenhuma. Não é legal. E deixa, mesmo se você ficar afastada, você parece que você sente aquela energia, aquela bad vibe. Gente, porque chega em você. Chega. Com certeza, ela sentiu. Mesmo que ela não tenha lido muita coisa, ela sentiu toda essa bad vibe que mandaram pra ela. Então, gente, vamos mandar amor pra ela porque não foi fácil. Falando em amor, a gente continua com a bad vibe, só que dessa vez, como uma notícia boa, a gente sabe que a Wendy teve um acidente no final do ano passado. Ela ficou praticamente o ano inteiro sumida. E essa, sem dar um parecer pra nós do que realmente tinha acontecido com ela. Deixando todo mundo preocupado quando o negócio tinha sido pior porque tinham falado com a gente que era. Bem pior. Então, a gente tava até sem saber. A galera tava até pensando assim, ai, será que na verdade eles fizeram o Suga e a Irene? Até pra não... Tipo assim, porque a Red Velvet não podia promover. A gente crê que não. A gente acredita que esse plano da subunidade já tava na agenda mesmo. Já tava existindo mesmo. Só que, obviamente, essa sumisa da Wendy preocupou todo mundo. Só que agora, no aniversário, dá boa. E aí, todos, vários artistas vão regravar músicas pro 20º ano de debut. Tá boa. A Wendy voltou. Ela apareceu, gente. Tanto nas fotos, quanto no teaser. Ela apareceu ali felizinha, tudo bem. Tá tudo bem com a Wendy, gente. Graças a Deus, ela está de volta bem de saúde. Linda, saudável, fofa. E é isso, gente. Muito bom, né? A gente vê, pelo menos, uma notícia boa, né? No meio de tanta coisa muito que tá acontecendo. Então, a gente vai sair de uma notícia boa pra terminar o vídeo numa notícia, assim, bem ruim. Bem merda. Bem merda mesmo. Há não muito tempo atrás a gente fez um vídeo sobre o novo Go Group, tá? SM. Que as meninas estão no porão, ó. Há muito tempo. Artistas femininos na SM. Artistas femininos na SM. Até as trainees sentem isso. Saíram diversos rumores do que seria, do que se trataria esse grupo. E agora, pelo visto, parece que se trata de um grupo que vai ter uma multinacionalidade, que vão ter quatro membros e uma é japonesa, outra chinesa e tem coreana. Então, assim, nem sabíamos falar não, que vai ser só quatro. Mas parece que as quatro já estão um lock ali, bem confirmado. Exatamente. A galera especula que talvez possa ser um grupo entre FX e Girl's Generation. Uma coisa assim, que se Girl's Generation teve nove, a ANAP original e FX5, talvez um grupo de um sete. Sete, talvez. Aí, a gente tá todo mundo especulando do que vai ser esse grupo, quando elas vão debutar e tudo mais. Então, começaram a procurar muitas pistas sobre esse grupo e encontraram um Instagram de um staff da SM e ele colocou um story dizendo o seguinte, que debute, essas trainees não têm talento nenhum. Debutar esse ano não faz sentido. E aí, os fãs começaram a ver, será que isso é um Instagram mesmo de algum staff da SM? Mas aí, começaram a ver que esse staff, ele segue managers, ele segue com gente de dentro da SM, porque só quem trabalha na SM saberia quem são essas pessoas. Essas pessoas só sabem disso, talvez, porque elas sejam estoques assíduos de staffs e afins da SM. Mas era um cara de dentro mesmo que falou essa babagem. Cara, já é uma coisa assim, quando a gente pensa em trainees da SM, tem meninas que já estão lá há muitos anos, assim, e a gente duvida que elas não sejam talentosas, porque a gente conhece essa levinha de SMU, que elas são muito talentosas. São muito talentosas. E falar isso, tipo assim... Pra quê, né? Mesmo se elas não estivessem preparadas, no caso. Pra quê? Porque quando elas debutassem, isso poderia manchar muito a imagem delas. Porque você já vai escutando desde sempre que tem trainees não preparadas, trainees não talentosas ali naquela leva. Muita gente vai ver o debut já pensando nisso. E a gente sabe o tanto que o K-pop evolui nesses últimos anos, então a galera está debutando cada vez mais preparada em vista dos grupos há 10, 15 anos atrás. Então o escrutínio em cima do K-pop, além do K-pop ser maior hoje em dia, é imenso. É imenso. Qualquer erro, qualquer falha técnica, qualquer coisa, não passa despercebido. Então os idolzinhos jovens sofrem muito. Você tem que lutar, você tem que batalhar. Sofrem muito. E aí se imagina você já debutar, já vindo com esse estigma de que o grupo tem gente que não tem talento. Principalmente vindo da ECM que são notoriamente conhecidos como os trainees mais preparados da indústria. Então se eu... Elas não estariam na ECM se ela não tivesse talento, gente. É maior em... Olha, muito desnecessário, muito escroto. E eu tenho certeza que na hora que vier... Não, assim, não tem como passar por... E nem falar de profissionalismo porque não pode falar de informação de grupo sem que a empresa permita, né? Não, foi isso que eu espero que essa pessoa perca o emprego. Sinceramente. Sinceramente, porque assim, é uma falha que não tem... Eu não acho que é valores da empresa. Não tem valores da empresa nisso aí. É. Sabe? Porque eu acho que quando a gente trabalha numa corporação, uma das coisas, valores da empresa, a gente tem que vestir a camisa da empresa. Isso não é vestir a camisa da ECM. Então a gente só espera, assim, que na hora que essas meninas debutarem, que o povo tá falando que vai ser agora, nesse final, assim, do segundo semestre, que a gente tenha muito amor pras meninas, abracem muito elas porque elas ficaram no porão, gente. Por muito tempo. Um às horas, hein? Pensa... Olha, a gente já pensa quanto tempo tem que a ECM debutou o Red Velvet. Tem seis anos. Então imagina quanto tempo que essas meninas não estão treinando pra debutar. No mínimo, uns oito anos. É muito tempo, gente. Então, assim, bora dar amor pras meninas porque elas merecem. E é isso, gente. É isso. Fiquem com essas notícias. O que vocês acham dessas notícias? Comenta aqui embaixo. o que você acha de todas elas. É sempre tão movimentada. E tem muita coisa acontecendo. E tem mais coisa. Mas não tem como trazer aqui num vídeo, né? A gente só não tinha como trazer aqui embaixo. E é isso, gente. Ajuda os seus criadores. E é isso. Um beijo. Anião.